Olá você! Seja muito bem-vindo, amado ouvinte! Diarreia. Como parar rápido com receita natural? Você está sofrendo com diarreia? Alguém da sua família está passando por este problema? Veja neste vídeo uma receita natural que vai lhe ajudar a acabar com a diarreia. Eu sou o Bruno Souza e desejo tudo de bom para você e que todos os seus objetivos se realizem conforme você idealizou. E se você é novo por aqui, aproveita e se inscreva no nosso canal. É fácil, rápido e não custa nada. A diarreia é quando ocorre uma alteração na consistência das fezes e pastosas para líquidas, acompanhado do aumento de número de evacuações, mais de 3 em 24 horas, podendo estar ou não associado a febre ou vômito. Qualquer pessoa pode apresentar diarreia dependente da idade. Para parar a diarreia rapidamente, além da receita que vamos ensinar hoje, é recomendado consumir alimentos que sejam capazes de segurar o intestino, além de tomar bastante líquidos para repor a água e os sais minerais perdidos, e também consumir probióticos, pois ajuda a repor a microbiota intestinal mais rapidamente, parando a diarreia. Geralmente, a diarreia dura de 3 a 4 dias. Porém, caso dure mais dias ou surjam outros sintomas, é importante ir ao médico, pois pode se tratar de uma infecção que deva ser tratada com o uso de medicamentos. A pessoa que está com diarreia deve se preocupar em aumentar a hidratação, evitar comidas gordurosas e comer em pequenas quantidades. As comidas gordurosas e derivadas de leite devem ser evitadas até o funcionamento do intestino voltar ao normal. Uma boa opção alimentar é batata, arroz, macarrão, aveia, colacha de água e sal, banana e sopa de legumes. Agora que você já sabe desta informação, vamos lhe ensinar a receita para acabar com a diarreia. Ingredientes Modo de preparo Primeiro, junte as ervas numa vasilha de louça ou vidro. Depois, despeje a água fervendo e deixe a vasilha tampada até o chá esfriar. Acrescente então uma colher de chá de sal marinho e duas colheres de sopa de mel. Coe e ofereça de 20 em 20 minutos uma colher de sopa. Você gostou? Clique em gostei e faça um comentário. E lembre-se, compartilhar é ajudar. Então, compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho